Vem chegando, Mauro, vem mostrando o tamanho da Plenitude Design. Essa aqui é a loja de fábrica, essa fábrica pra fazer aquele seu reclinável de qualidade. A pronta entrega e descontos de até 70%. Isso aqui é Plenitude Design, é chegar, comprar e levar. Esse aqui é o Colosso, esse é o Primavera e esse é o Discovery. São três sofás reclináveis com o mesmo preço. E olha só como é fácil você chegar em casa e ficar confortável. Olha que beleza. É bom demais, não é? 10 parcelinhas de R$ 398. Lembrando que os três assentos são reclináveis. 10 parcelinhas de R$ 398, qualquer um desses três modelos. E aqui é a pronta entrega. Descontos de até 70% pra você aproveitar nas cinco lojas. Vamos falar de poltrona? Aquela poltrona confortável. Esses dias de friozinho gostoso em casa. Imagina você aqui, que beleza. 10 parcelas de R$ 135. Gostou aqui na loja de fábrica em Arujá? Tem no Shopping Interlar Aricanduva, também no Shopping Dom Pedro Campinas, Raposo Tavares e também no Lar Center. Vem pra Plenitude Design. boxe em Arujá. community é um10. N